Opa, 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 cara do céu, olha isso, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso mexendo, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara do céu, eu peço que há o que é que esteja aqui nesse local, eu peço que vós apareça pra mim nesse momento, ou entre em comunicação, opa, 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 olha isso, olha isso, cara, cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Escuta, 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 escuta. 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 Escuta, 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 escuta. Escuta. Escuta, escuta. Escuta, escuta, escuta. Escuta. Obrigado. Opa-opa-opa Aqui���ou o pate Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso pessoal Dá uma olhada nisso granted mer oversee Cara a nossa frente pessoal vocês tem noção disso cara Olha isso cara, olha isso pessoal Cara, vocês tem noção disso aqui, olha isso Cara do céu, olha isso pessoal Opa, 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 opa Ai minha moça cara, olha isso, olha isso Cara, vocês tem noção disso aqui pessoal Opa, 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 opa Olha isso, olha isso, olha isso pessoal Olha isso pessoal, olha impressionante Não tá dando a volta pra aqui pessoal Tá, não vai ter uma moça Pessoal eu tenho a autorização de estar gravando aqui, tá Cara, cadê aquele negócio que tava aqui ó Não está mais, certo, mas ainda continua aqui ó O mesmo local fechado por esse mato verde Bem aqui no local pessoal Tá dando uma descida por aqui ó, certo Pra ver se eu consigo filmar o fundo aqui, correto Tá esperto aqui com essa cerca elétrica que tá bem aqui ó, certo Cuidado com o buraco também porque o massa alto pessoal Não dá pra entender o que é buraco e o que é chão aqui ó, certo Escud, 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 escud Opa, opa, opa Cara, o mato tá muito alto aqui, pessoal Não dá pra ir, certo? Olha isso, pra vocês verem como é complicado Eu vou estar voltando aqui, entrando Opa, 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 opa Cara, você é louco Olha aí, hora meia Você é louco Vou até baixar aqui, pessoal, que tá passando Certo? Existe algo aqui Nesse local E quer dizer algo pra mim A tua presença Que eu estou sentindo nesse momento Quer dizer algo pra mim nesse momento? Opa, 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 opa Opa, 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 opa Cara do céu, olha isso, olha isso pessoal Dá uma olhada nisso mexendo Olha isso, olha isso cara Cara do céu Eu peço que há o que é que esteja aqui nesse local Eu peço que vós Apareça pra mim nesse momento Ou entre em comunicação Opa, 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 opa Olha isso, olha isso cara Cara do céu Dá uma olhada nisso pessoal Cara, vocês tem noção disso cara Olha isso mano, olha isso cara Cara do céu, olha isso Cara do céu, olha isso cara Para de arrepiar pessoal Vocês não tem noção cara Olha isso cara Vocês não tem noção nisso pessoal Vocês tem noção disso aqui Olha isso, olha isso cara Olha isso, olha isso Opa, 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 opa Cara vou tá apagando a lanterna aqui pessoal Pra vocês terem noção disso Olha isso, olha isso Vou apagar totalmente a lanterna aqui Olha isso, olha isso Cara dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso pessoal Cara, tô acendendo todas as maternas aqui cara Cara impressionante, impressionante Você tá vindo aqui pro fundo do chão de cara Muito cuidado aqui no chão Certo, principalmente nesse fio aqui Vou passar baixo aqui pessoal Vou tá ligando aqui pessoal Nesse momento Vou apagar essa lanterna aqui Ela tá pegando fogo Vou tá ligando aqui pra vocês verem O K2, certo Olha isso Tá Você tá ligando aqui o K2 Olha isso Ele pisca relacionado a essa energia que tá aqui pessoal Tá Se houver alguma coisa diferente aqui no aparelho Aí eu vou me distanciar aqui Pode ver que de vez em quando ele não acende Ó Mas é conforme o estralo Certo pessoal Certo Ele é conforme o estralo aqui do negócio Que corta o que corta o que corta o que corta o que corta a energia e volta ao mesmo tempo Certo Então eu vou tá usando o aparelho aqui agora E se algo nesse local quiser se manifestar A gente vai sentir a diferença A gente vai sentir a diferença O tubo mais distante não pega mais Tá vendo pessoal Ainda pega Ó Vai ser um clique Certo Ali está lacrado Certo Não dá Vou mostrar pra vocês Aqui está lacrado Certo Com pregos Lá Aonde eu não posso estar descendo ali Isso aqui pessoal Certo Você é louco Pra quem conhece o local Que ele é pancada O que está entrando aqui Olha isso 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 pessoal Olha isso Aqui nesse lugar aqui Totalmente diferente Olha isso Olha isso pessoal E a temperatura do local Aqui está diferente Ao mesmo tempo Que vocês podem ver aqui E ela também Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Pra vocês verem Olha isso Olha isso É histórico vermelho Pessoal Olha isso Olha isso Olha isso pessoal Cara Cara Dá uma olhada nisso pessoal Cara Vocês tem noção disso aqui pessoal Cara Vocês tem noção disso aqui Disso aqui Olha isso Na minha frente Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Vou estar acendendo aqui Cara Cara Dá uma olhada nisso pessoal Cara Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso Para vocês terem uma ideia Olha isso Nossa frente Opa 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 Cara Do céu Olha isso Cara Olha isso Olha isso Olha isso Lá Aqui na nossa frente Pessoal Cara Vocês tem noção disso Mano Opa 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 Cara Com certeza Tem algo Que não quero deixar eu passar aqui Pessoal Cara Olha isso Olha isso Pessoal Cara Tem alguma coisa aqui Bem próximo A minha Pessoal Tem alguma coisa Bem próxima A minha Aqui Opa 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 Cara Que vocês não tem noção Da energia Aqui do local Ai Minha Nossa Cara Do céu Olha isso Cara Olha isso Olha isso Pessoal Cara Vocês tem noção Disso Aqui Olha Olha isso Olha isso Olha isso Cara Dá uma olhada Nisso Aqui Dá uma olhada Nisso Cara Não ter Queira O planeta Do 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 Negócio Aqui Pessoal Onde ela Tá no peito Cara Impressionante Impressionante Opa 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 Ai Minha Nossa Cara Vocês tem noção Pessoal Vocês tem noção Do que é que tá aqui dentro E essas coisas que tá acontecendo aqui Ai Minha Nossa Vou tá entrando aqui Minha Nossa Opa 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 Tem algum Deixa eu entrar aqui pessoal Esse Nesse Opa 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 Para É Ó 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 Ai, meu Deus! Cara do céu! Cara do céu, dá uma olhada nisso pessoal Cara, dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso, cara Cara do céu Cara, olha isso, olha isso, olha isso Cara, cê é louco É isso aí pessoal, tá feito Até a próxima, mais um Memória Subnatural Cara do céu 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 Cara do céu